A apresentação dos jogadores do Zumbi Esporte Clube foi uma solenidade rápida. Aconteceu no auditório da Prefeitura Municipal de Nantes Olmares, diante de sua excelência, o prefeito Kio de Freitas. Já à tarde, jogadores e comissão técnica se apresentaram no Orlando Gomes de Barros, o antigo praxedão, local onde o Zumbi vai mandar seus jogos. Quem fala sobre a expectativa da temporada 2019 é o técnico Edson Ferreira. A minha expectativa para esse campeonato vai estar sendo excelente. Por quê? Porque pela logística que está sendo feita, pelo projeto que foi organizado e por também a mão de Deus estar sobre esse negócio. Então a gente espera que possamos fazer um grande trabalho, um trabalho bem coletivo e chegarmos à primeira divisão, que esse é o nosso foco.